Oi, eu sou o Guto. Eu também sou o Guto. Oi, eu sou o Guto. Oi, eu sou o Guto. Eu sou o Guto. Tá bom. Eu sou o Guto. Sou brasileiro e moro na Irlanda há quase dois anos. Eu gosto de café, fotografia, cinema e fazer listas que nem sempre eu consigo manter. Ah, e às vezes eu também perco tempo com coisas bobas. Ué, quem nunca? Assim como vocês, já passei horas e horas do meu dia assistindo vídeos do eDublin e de outros canais aqui da Irlanda. Até que um dia eu resolvi criar o meu. Mas isso não parou por aí. Há dois anos, quando eu cheguei na Irlanda, era bem difícil acreditar que aquilo estava acontecendo. Então eu decidi que eu queria fazer mais. Queria compartilhar tudo que eu estivesse vivendo com todo mundo que estivesse bem longe de mim. E todas as pessoas que nunca estiveram aqui acharam que não seria possível chegar aqui. Até que um dia a galera desse canal aqui, que eu sempre assisti e nunca imaginei que fosse fazer parte, me chamou para fazer vídeos aqui também. Eu adoro a Irlanda. Já vivi experiências incríveis aqui. Conheci pessoas melhores ainda. E eu quero mostrar isso para o máximo de pessoas que eu puder. E fazendo vídeos para o E-Dublin também vai tornar essa missão mais fácil ainda. Então é isso. A partir de agora eu estou fazendo vídeos aqui no E-Dublin sobre minha experiência de intercâmbio, de morar na Irlanda, trabalhar, falar outra língua. Eu sou uma pessoa que fala pouco, ouve muito e vê muito. Então o que eu quero é mostrar para vocês o que eu vejo, o que eu observo e a forma que eu vejo as coisas aqui na Irlanda. Espero mesmo que vocês gostem, porque para mim é um prazer imenso fazer parte desse canal. Assim como era fazer parte do outro lado da tela quando eu ainda não estava na Irlanda. E é isso. Eu, Guto Amorim, agora estarei postando vídeos também aqui no E-Dublin. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha, marca o sininho e fique ligado. Porque o meu próximo vídeo já está para sair. E fique ligado. Fique ligado! E fique ligado! Não. Bom, é isso. Em Maré vai ter vídeo meu, você já sabe. Eu esqueci de dizer que eu também não sei finalizar vídeos, ok? Então é isso. Valeu, legal, tchau!